Ponte do Camorugipo Ponte do Camorugipo aí pessoal Estamos em Valença ainda Fica entre Valença e Taperuá Se você quiser pegar lancha Lancha rápida para Oipeba Morro de São Paulo Vai tanto por dentro de Valença Pelo centro, quanto por aqui também Aí deixa o carro no estacionamento E daqui pega a lancha Se você pensar para poder ficar mais aberto Aí ó Aí pessoal ó A baré tá cheia Ali é o... Agência do Turismo ali ó Todo azul Vamos para passagem E aí pega lancha aí para... Oipeba Desenatozinho aí ó Para quem tem sítio Para quem tem a casa que quer ó É... Vamos lá Vamos lá E lá vamos para nós O tempo aqui tá dobrado, não tá chuposo mas... Deus é da presa, Deus é fiel Estamos juntos Chegamos, Nilo Peçanha Olha Terra de Thierry A revelação do Arrocha Vamos aí, nossa prensa Seja bem-vindo aí Acompanhando junto com a gente aí, Nilo Peçanha Estou com raiva de você Tudo o que eu quero é te esquecer Se você quiser vir aí conhecer aí Seja bem-vindo, a cidade está de braços abertos para vocês aí A cidade dizia pra cá também Olha o centrinho Olha o centrinho ali, ali é o Coretta, a Praça do Coretta É o miolo de Nilo Peçanha Praça do Coretta É, aqui já é o centro já, né? É, essa serve eu pra aprender Olha Praça do Coretta Olha lá, com a Cacinha aí Tá chovendo, viu pessoal? Tá chovendo Verão é verão, inverno é inverno E aqui o inverno aqui é água Tem negócio de... Não é verdade, não é cru, nem sei como agradecer Hoje é só alegria E você foi a melhor coisa Que desapareceu da minha vida Tô sem limites Pra mim, virou de ano Chegando depois das seis Obrigado, minha ex Obrigado, minha ex Olha a linha aí, olha Os contatinho que eu perdi, eu recuperei Maré passando no fogo, olha Obrigado, minha ex Obrigado, minha ex Te pedi pra voltar E você não aceitar Foi a melhor coisa que fez Ei, lança em casa Pode entrar, pode entrar, pode entrar A senhora tá até aí, olha A senhora dá porra pra esse carro branco aí O que seria de nada se não fosse você Chegamos aqui, pessoal Agila, pessoal Daqui a pouco tamo de volta aí